E aí pessoal 13 causa aqui 13 causa aqui agora sim empoderamento filhos aprendam se você não se sentir como macho-alpha haja como um macho-alpha porque se sentirá como macho-alpha e todos se verão como macho-alpha ah dane-se não interessa hoje estou aqui com Dead Effect 2 para quem não sabe esse jogo aqui é como diria o Edu é jogo de bicho o que resume é bicho vindo é bicho vindo então estamos aqui com mais um vídeo com jogo de terror no canal o primeiro porque o resto é só eu fazendo cagada o que já é um filme de terror então vamos nessa minha gente eu não joguei esse jogo ainda vamos ver as opções aqui cara isso aqui já tô com vontade de soltar uma flatulência aqui novo jogo ai meu Deus ah tem como escolher jogo qual a diferença o ganha é e aí 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 então vamos lá tem que estar na seleção de eu tô falando animal não me interrompa tô fazendo vídeo mas armas pesadas aqui tem seus poderes né é isso vamos lá acho que o efe esse tipo de jogo geralmente a munição é limitada então provavelmente eu vou ter que entrar em combate de curta distância querendo ou não que pra mim eu prefiro que isso não aconteça olha isso aqui olha esse poder aqui tem um bicho torto ali vai dar uma merda void vai dar uma merda mano vamos ver esse aqui que é o que eu estou querendo usar o troll enemy não tem nenhum onde controlar não players experientes cqc custa o que custar experiente é pode até ser mas eu não tenta a ser que eu escrevi eu já estou suando feito um animal aqui onde eu tô tá muito quente minha cidade é fogo puro pronto tirando uns prints pra fazer a thumb né cara eu espero que eu não me arrependa eu espero muito porque eu não sou de jogar jogo de terror eu não gosto de jogar jogo de terror porque eu me sinto aterrorizado e vocês vão rir provavelmente porque eu já ri do alanzoca eu já ri de todo mundo jogando jogo de terror porque o pessoal ficava com medo cagasse eu me divertiria vendo as pessoas levarem susto mas isso aqui ai meu deus o que que eu fiz pra merecer isso caramba olha o gráfico aqui aqui few hours later Can you hear me? Wake up. What? I'm up here. Stand up. Careful, or slowly. You're still too weak, but you're gonna make it. Hmm, sangue no chão. No, you're bleeding. You have to use the Medi-Table. Get in. First, you're gonna tell me what the hell is going on. There's no time for questions. Tá gravando já? Toque para parar a gravação. Nossa, foi rápido. Então, gente, o que aconteceu? Deixa eu ligar o ventilador. Tá muito quente aqui. E, além do mais, meu celular tá com pouco espaço. Então, fomos interrompidos. Meu Deus. O que é que eu vou fazer? Será que é aqui? Será que é aqui? Será que tá mesmo gravando, cara? Tá gravando mesmo? Fazer uma pausa. É, tá realmente gravando. É, tá realmente gravando. Beleza. É pra ir num chamber de não sei o que. Eu não tô entendendo exatamente pra onde é que eu tenho que ir. Ah. Ah, pra cá. Ah, beleza. É pra vir pra cá. Tá, e agora? O medichamber está esperando por você. Mas eu já tô no medichamber. Ah, walk to the security... Ah, os lasers de segurança. Maneiro. 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 E trágico. Tá bom. Pronto. Eita ferro. Foi. Essa merda deve levantar. Olha isso aqui, gente. Olha meu pai do céu. Olha esse troço. Eu vou ter um ataque cardíaco. Não levanta não, desgraçado. Levanta pra tu ver. Vou esfolar tua cara de coisa. Os andeads vivem pra mim servir. Não pra lutar contra mim. Esse jogo aqui é uma sacanagem. Devia ser o oposto. Eu que devia estar atacando esse lugar. Ih. Pera. Não dá mais não? Fufu. Demais. Fufu muito. Fufu muito. Muito. Pô, caramba. Tô ferrado. O que eu faço aqui? Abrir? Ah, merda. Isso aqui tá parecendo o Doom, velho. Zombie? 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 Zip. Zombie? Zombie? Um. Zombie? Lay that right out? membros. Dess週. Zombie? Z Tell. www.be-s �utet. Tesla Bolt Tá bom Deixa eu ver se eu entendi Eu tenho um negócio Eu peguei alguma coisa E aconteceu isso Mas eu não entendi o que eu peguei Deve tá xingando meu pai, minha mãe, a geração inteira Tem um bicho aqui Deve tá vivo Será que tá? Alô? Tá bem? Ai, caraca Eu acho que tá bem, sim Eu que não tô Mãe Ready Quantas munições tem disso aqui? Ah, tá, entendi Dá pra saber a quantidade de inimigos que tem em cada lugar Aparentemente aqui não tem nenhum inimigo Né? Alô, inimigos? Nenhum inimigo Ah, entendi Então Esse troço carrega? Carrega ou não? É, carrega Ainda bem Que que é o caramba Eu vou no meu tempo, tá? Você acha que manda em mim Se não é minha mãe? Ah, vai se ferrar, velho Que delícia Que delícia Meu amigo Sua desobediência Não será tolerada Eu sei que isso aqui é um jogo de terror Mas parece que peidaram aqui embaixo Vai, levanta 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 logo Não levantou não Deve tá cansado Sei lá Dô na coluna Por enquanto Tá tudo tranquilo Nada aqui O que foi? Caraca, filho da mãe Desgraçado Mujento Antipático Cachorro dos infernos Que arma retardada Que barulhinho é esse? Completing? Ah, maravilha Glória Vamos lá O que eu tô fazendo aqui Onde eu estou Deve ser a lagoinha Ou não Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo O porquê disso aqui É pra segurar Não tô entendendo Mas beleza Vamos lá pro objetivo Não sei pra que que serve essa arma Amplitude O que que faz aqui? É isso aqui? Ah, entendi Ah, tá Ah, tá Entendi Ah, tipo isso aqui Assim Ah, moleque Eu voltei aqui Eu não sei porquê Quero saber Porquê que serve essa porcaria Beleza Ah Canuas Inventor Eu tenho que voltar Pro Danete Mas eu não faço Danete? Quem é Danete? É o que? É Aqui os negócios de chocolate Deus E aí Ou E aí A new wave of enemies approaches Ah, vai se ferrando, trouxinho dos invernos, de geração Aí, tudo vindo Ué, ué, caramba Isso aqui tem olho vermelho, engraçado, deve ser forte Infidelidade é imperdoável O que é isso aqui? Ah, dólares Engraçado, eu sinto que já tivesse visto esse cara em algum lugar Ah, eu tô voltando, fazendo caminho de volta Safadinho se escondendo aí, não é? Venha cá pro tio Patinhas O tio Patinhas vai te dar um trato, meu amiguinho E aí Sam, isso não foi parte do plano Tem uma válvula, fechá-la O que aconteceu? Você pode ter notado que o navio não é exatamente como se torne Depois de todos esses experimentos e lutas Há poder e espalhas de pressão em todos os lugares Agora eu posso ir ou eu vou mijar, que nem na outra hora Vai cagar no mato, fica me fazendo levar susto, seus merda O que que é que eu li? O que é isso? O que é isso? O que é isso?